Ei, 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 ei! Ah, então é aqui. É aqui que tu tá se escondendo. Eita! Nossa senhora, a Xavera ficou doida. Seu cafajeste, cretino, vá! Anda, firmino, anda! Deixa de ser solto, hom수�. Nada não. Vá, firmino! Quem é você de verdade, sua lambisgóia assanhada? Pode ter que ver! Sua pistoleira! Sua peru encruada! Sua peru encruada! Sua peru encruada! Sua peru encruada! Vai me largar! Sua desgraçada! Que tu vai pensar! O que eu faço com você? Desgraçada! Larga, peste! Sai de mim! Vai embora da minha cabra! Porque tu gosta de mim, né? Isso foi por tu ter me feito mentir pra José! Mas eu tentei falar a verdade! Se tivesse dito, tu tava morto, menino! Morto? Morto por quê? Porque eu não tenho medo dele não, rapaz! Não tenho medo nenhum de José, rapaz! Isso foi por tu ter mentido pra mim! Tu me disse que tu queres esquecer que andou... Mas a gente tem nossas diferenças também! Eu não traio! Eu sou fiel! Sou fiel aos meus princípios! É o homem que tá do meu lado! Diferente da senhora, né? Que não vale nada! Você é má, Deodoro! Mandei calar a boca! Que isso, manha? Que isso, rapaz! Você não pode fazer um negócio desse, não! Ela me provocou, meu filho! Tu vi! Canalha! Que diabo foi isso? O que é? Não se mova! Não me mova! Fique paradinho! Tô parado! O que foi? Paradinho! Aham! Foi, rapaz! Não se mexa, não! O que é isso? Aí! Pronto! Tá! Tertulinho, tu também! Não, não, não! Meu filho, deixa o Tertulinho respirar! Como é que tu encosta em mim? Sai da minha frente! Não se meta entre eu e meu filho, sua Salomé! Você me respeite! Tu vai ver uma coisa comigo, sua cadela e eu vou te matar! Seu cabra safado! Deixa eu ver! Eu avisei pra tu ficar longe, dona Latifa! O que tu tá fazendo aqui, meu lindo? Ai, 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 ai! Meu olho, meu olho, meu olho! Que diabo é que você não tá fazendo? Deixa comigo! De certo, ele armar uma cena pra depois chantagear a senhora pra arrancar dinheiro! Não é peste! Não, 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 não!